Oi pessoal, eu sou o Kiko Nogueira do DCM TV, vocês sabem já o script, torne-se membros, curtam esse vídeo, compartilhem, comentem, mandem para os seus amigos, mandem para os seus inimigos e façam aquela coisa toda que a gente já pede para vocês fazerem, tá bom? O ex-procurador da Lava Jato, o Deltan Dallagnol, o Golden Boy de Curitiba, gravou um vídeo dentro do carro, fez um teatro ali, mas ele está desesperado mesmo, reclamando e acusando o subprocurador Lucas Furtado e o TCU de abuso de poder, de perseguição, depois que eles pediram o bloqueio de bens do ex-juiz Sérgio Moro, chefe da prática do Dallagnol no tempo lá em que eles mandavam e desmandavam no Brasil. Vamos ouvir que vale a pena. Gente, eu estou aqui no carro e eu parei para fazer esse vídeo porque eu vi uma notícia absurda, mas tão absurda que eu não quis nem parar, nem esperar chegar em casa para fazer esse vídeo para vocês. É absurdo demais. Eu vi que o procurador do Tribunal de Contas do TCU, Lucas Furtado, eu vi que ele, naquele procedimento em que eles estavam querendo apurar se a Lava Jato gerou prejuízo para o país e que não deu em nada e que ele já tinha até pedido arquivamento, agora ele voltou atrás e pediu para apurar uma suposta sonegação fiscal do ex-juiz federal Sérgio Moro. Quando os sentimentos foram todos declarados, o contrato está lá e o Tribunal de Coisas da União nem atua em sonegação fiscal. Quem atua é Receita Federal e mesmo quando a Receita Federal atua, ela não sai bloqueando bens. Ela atua, faz uma fiscalização. Se ela chegar a uma conclusão de que existe uma sonegação e se houver algum risco de não pagamento, aí sim ela vai pedir um bloqueio. Mas esse procurador do Tribunal de Contas, então, primeiro, sem atribuição do TCU, ele atuou nisso pedindo apuração de sonegação fiscal, pediu ainda bloqueio de bens. Quando isso não caberia nem pela Receita Federal e mais, esse procurador não é nem o procurador que deveria estar atuando nesse caso. Foi sorteado um outro procurador, mas ele está forçando a barra e atuando. Por conta disso, o senador Alessandro Vieira, ele já ofereceu uma notícia crime por abuso de autoridade contra o Bruno Dantas, o ministro Bruno Dantas do TCU, contra essa atuação irregular que está acontecendo também por conta do trabalho do procurador Lucas Furtado, pedindo apuração de abuso de autoridade junto à Procuradoria-Geral da República. Enfim, o que está acontecendo não é uma perseguição ao ex-juiz federal, mas é uma perseguição ao combate à corrupção, à Lava Jato, é uma perseguição àquilo que representa o combate à corrupção e ao trabalho que todos nós fizemos para tentar vencer a corrupção brasileira. Agora tem uma reação imensa do sistema contra a Lava Jato e faz parte dessa reação imensa, essa perseguição do TCU. Veja o que aconteceu antes. Primeiro, o TCU tinha apurado, tinha instaurado um procedimento, o ministro Bruno Dantas, de novo, para apurar as supostas diárias irregulares na força-tarefa, a Lava Jato, que teriam sido pagas a outros procuradores, quando eu já demonstrei nesse vídeo aqui que as diárias eram absolutamente regulares. Depois eles quiseram apurar se a Lava Jato tinha gerado prejuízos nos cofres públicos e foi lá a área técnica, como tinha feito no procedimento das diárias, a área técnica do TCU, que é correta, auditores concursados, foi lá e falou que aquilo lá era uma balela, que não tinha prejuízo nenhum, que a atuação tinha sido regular, que tinha recuperado bilhões. Você verifica isso nesse outro vídeo aqui. E agora vem essa terceira atuação, de novo, disso que tem sido chamado na imprensa de uma dobradinha entre o procurador do TCU, o Lucas Furtado, e o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas e União. Vem, eles fazem novamente esse trabalho de conjunto, agora para apurar uma suposta sonegação fiscal, de novo, trabalho que não seria deles, pedindo um bloqueio que não seria cabível nem numa atuação da Receita Federal, e sobre uma operação absolutamente irregular, que está lá declarada, contrato feito, declarado, salários declarados. Não é curioso o Dalanhol reclamando de trabalho conjunto, de dobradinha, depois de tudo que fez? Bom, Dalanhol, faz um PowerPoint que passa, não esquece, tá? Os dólares, como disse a sua mãe, estão atrás da banheira. Corre, antes que alguém pegue, hein?